Nossa marca é mudar pra você se ver melhor aqui na... Boa noite. Presidente Jair Bolsonaro sanciona lei que destrava o orçamento e tira gastos de combate à pandemia da meta fiscal. Ministério da Educação erra cálculos e deixa de repassar ao Ceará mais de 200 milhões de reais do Fundeb. O governo do estado prorroga cadastro de benefício para bares e restaurantes com dívidas de contas de energia. Estudo britânico mostra que as mulheres são mais afetadas do que os homens ao serem infectadas pelo coronavírus. O Jornal Assembleia já está no ar. O Ministério da Educação, por conta de uma falha, deixou de repassar ao Ceará recursos de mais de 200 milhões de reais oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O MEC garante rever o caso e editar uma nova portaria corrigindo o problema. O MEC errou nos repasses do Fundeb aos municípios do Ceará. O erro de distribuição do governo federal foi detectado inicialmente pela Associação dos Municípios do Estado do Ceará, Aprece, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime. André Carvalho, consultor econômico-financeiro da Aprece, falou sobre essa falha. Para a surpresa de vários municípios do Estado do Ceará, havia uma divergência entre o cômputo de matrículas em tempo integral dos municípios, no INEP e na divulgação da portaria do Fundeb, causando aí uma projeção bem a menor de repasses educacionais para os municípios em 2021, segundo a portaria divulgada agora 31 de março de 2021 pelo FNDE e portaria conjunta do Ministério da Economia e Ministério da Educação. Dados repassados à Confederação Nacional de Municípios encontraram o déficit do Fundeb no total de mais de 215 milhões de reais aos municípios cearenses. No Ceará, de acordo com dados da CNM, mais de 190 mil alunos de tempo integral foram descartados. O erro impacta 114 municípios do Estado. A conselheira integrante da Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação do Ceará mostrou preocupação com os possíveis impactos negativos. Esse corte, com certeza, incidirá sobre a continuidade das atividades letivas previstas já num contexto de pandemia muito complexo. Então, assim, o que é que se espera desse momento? É que o Ministério da Educação faça essa revisão o mais rápido possível para que as atividades letivas do ano em cursos tenham continuidade. Ontem foi realizado um fórum no qual a presidente da Undime, Ceará, e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, debateram o caso. Nessa portaria foi desconsiderada as matrículas de tempo integral das atividades complementares. Nós temos, pela portaria do Censo, 256.249 matrículas pelo Censo do Inep de 2020. E na portaria do Fundeb só foi computada 65.700 matrículas. Segundo o ministro, se for comprovado o erro, eles devem publicar outra portaria com a correção. Nós identificamos a tempo uma falha, uma falha exatamente nessa questão da filtragem das matrículas. E se for, de fato, constatado essa identificação, se for preciso, publicaremos uma nova portaria corrigindo aquilo que está errado. Isso foi uma falha da TI, do EFNDE, mas nós vamos consertar e vamos conseguir restaurar isso que nós eventualmente fizemos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que destrava o orçamento e tira gastos de combate à pandemia da meta fiscal. Parlamentares cearenses falaram sobre o assunto. A lei sancionada pelo presidente da República vai destravar o lançamento de programas emergenciais de combate à Covid-19. Também vai tirar os gastos nessas ações da contabilidade da meta fiscal de 2021, que permite rombo de até 247,1 bilhões de reais. O projeto fez parte das negociações para resolver o impasse do orçamento deste ano. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, quarta-feira, dia 21, apenas dois dias após a aprovação do projeto pelo Congresso Nacional. A rapidez se deve à necessidade de dar respeito legal aos lançamentos dos programas aguardados com ansiedade pelo setor empresarial. E também de dar à equipe econômica instrumentos para solucionar o problema das despesas subestimadas no orçamento. A lei altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2021, para descontar do cálculo da meta fiscal deste ano, os gastos emergenciais com saúde, o programa de manutenção de empregos, que permite redução de jornada e salário, ou suspensão de contratos. E também o programa de crédito a micro e pequenas empresas. Essas despesas serão bancadas com crédito extraordinário, modalidade que também fica fora do teto de gastos. Outra regra fiscal que limita o avanço das despesas à inflação. Sem tirar esses gastos de cálculo do resultado primário, o governo corria o risco de estourar a meta fiscal deste ano diante da necessidade de efetuar mais gastos para conter os efeitos econômicos da pandemia. Para alguns economistas, o governo tem que tirar do orçamento gastos emergenciais relativos ao coronavírus. Gastos com saúde, compra de respiradores, construção de hospitais de campanha, ajudas ao Estado, é natural que esses gastos saiam das contas de diretrizes orçamentárias porque não tinha sido orçado. Deputados estaduais cearenses comentaram o assunto. O cumprimento da meta fiscal para o ano de 2021 é praticamente impossível dada a realidade que nós estamos vivendo em função da pandemia. É necessário sim que o governo relativize isso, que busque garantir esses recursos para que nós possamos salvar vidas. Mais de 200 bilhões de reais devem ser investidos no auxílio emergencial. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar, até porque não era um dinheiro previsto. Esta lei, ela veio salvaguardar o Bolsonaro porque se ele assinasse o orçamento e hoje é o último dia para que o orçamento seja sancionado, se ele sancionasse o orçamento como estava, ele estaria pavimentando mais um crime de improbidade. Já são várias as pedaladas fiscais que Bolsonaro já cometeu. Na OAB Ceará, alguns advogados afirmam que, ao sancionar a lei, o governo está liberado para ampliar seus gastos em programas emergenciais. Tais como o combate à pandemia, na garantia de programas de saúde, de programas que assistem à parte econômica, nas emendas parlamentares também. Então, todas essas despesas serão bancadas com crédito extraordinário e ficando de fora do teto de gastos, também aprovado pelo governo federal. O governo do estado prorrogou até o dia 7 de maio o prazo para o cadastro de bares e restaurantes com dívidas de contas de energia. Será feito um levantamento do montante de dívidas para que o governo possa calcular de quanto será a ajuda. Foram quase cinco meses fechados em 2020. Um esforço enorme para continuar de portas abertas pagando os dez funcionários. As dificuldades permaneceram este ano. A conta de energia alcança um prejuízo de R$ 16 mil. A gente conseguiu pagar até mais ou menos setembro do ano passado, ainda com muita dificuldade, porque a gente tinha voltado a funcionar em julho. Já tinha uma dívida grande, a gente conseguiu pagar. E depois foi que ficou impossível. Ou pagava funcionar ou pagava a luz ou a água e ia ficando um para trás. Sem luz não tem como funcionar. A gente estava com medo de haver um corte e a gente ficar realmente sem condições de funcionar. Então, realmente, esse benefício é muito bom para o nosso setor. O setor considera os custos com a energia elétrica uma das maiores dificuldades para o caixa. O pagamento da conta de energia pelo governo do estado é visto como um incentivo para o setor continuar funcionando. Para nós, é visto, claro, como uma grande notícia, é importante, é uma das maiores despesas que existe no setor de alimentação fora do lar, depois de foro de pagamento, que infelizmente ainda não saiu. Então, para nós, é uma sinalização positiva. Agora, a gente olha ainda com um pouco de cautela, claro, porque ainda é um cadastro. Isso deve acontecer lá para o final de maio só. A gente sabe que tem uma demora, uma burocracia do governo do estado para auxiliar nisso, que a gente até entende. Mas a Enel, como uma grande empresa, ela devia ter um pouco mais de sensibilidade com o setor. Com o objetivo de ajudar o setor, o governo do estado, através da Secretaria de Infraestrutura, está disponibilizando um cadastro para que bares e restaurantes tenham as contas de energia quitadas. São pelo menos 65 mil empresas que devem receber essa ajuda ainda em maio deste ano. Para isso, é necessário entrar no site da Secretaria e preencher o cadastro com a foto da fachada do estabelecimento e formar o CNPJ da empresa e o número do cliente que consta na conta de energia. A partir da consolidação, que vai acontecer depois do dia 7 de maio, é que nós vamos conhecer o tamanho da necessidade e também levando em conta uma estratificação que a junta comercial vai nos ajudar a fazer, colocando como microempresa, pequena empresa, média empresa e assim por diante. Então, dependendo do porte, dependendo do volume consolidado, aí será definida a forma e quais os limites da ajuda que o governo vai colaborar para esse segmento que, dentre todos os prejudicados, esse a gente reconhece que é dos mais. Pesquisa do SEBRAE com dados do IBGE aponta que o empreendedor brasileiro da terceira idade gera mais empregos no país. O estudo realizado pelo SEBRAE, a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra dos Domicílios Contínuos do IBGE, mostram que empreendedores com 65 anos ou mais são os que mais empregam no país. Os números analisados são do terceiro trimestre de 2020 e informam que cerca de 20% dos empregadores do Brasil se encaixam no estudo. O articulador do SEBRAE em Fortaleza, Johnny Oliveira, comenta que os empreendedores que fazem parte deste perfil totalizam 1 milhão e 800 mil pessoas em todo o Brasil e boa parte deles atua no segmento de serviços. Esses empreendedores têm alguns perfis interessantes. Eles são, na sua maioria, homens, brancos, chefes de família e têm uma escolaridade abaixo da média. Boa parte deles no segmento de serviços e quase sua totalidade se dedica exclusivamente ao seu próprio negócio. Atuando no ramo de alimentação há mais de 30 anos, o empresário Assis Bezerra de Menezes afirma que gerir um negócio é sempre desafiante, pois em vários momentos haverá baixos e altos. Os princípios permanecem o mesmo, mas os processos, os métodos, esses vão se renovando e a gente tem que estar acompanhando isso. Equipamentos, novos equipamentos, novas tecnologias. A vida é um ciclo, né? Esse ciclo tem altos e baixos. Quando está embaixo, a gente está... É o momento de aprender. Quando está em cima, é o momento de crescer. Daqui a pouco, autoridades de saúde temem o crescimento de casos de doenças graves, como adiamento de idas ao médico e a interrupção de tratamentos. E veja também, o estudo britânico mostra que as mulheres são mais afetadas do que os homens ao serem infectadas pelo coronavírus. Nós voltamos já. Em 2020, o Brasil registrou 275 mil óbitos a mais que o previsto para o ano. Desse total, a maioria, 220 mil foram vítimas da Covid-19. Mas 55 mil pessoas morreram por outras doenças. E as autoridades de saúde temem que outras doenças se agravem pela interrupção de tratamento ou pelo não acompanhamento médico. Tayane sofre com doença crônica e logo no início da pandemia hesitou em procurar atendimento médico. Mas a necessidade falou mais alto que o medo do coronavírus. Com o começo da pandemia, eu fiquei com muito medo. E eu pensei, não, vou fazer tudo direitinho. Vou usar máscara, vou usar o álcool, vou fazer minhas consultas e vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Não contraí coronavírus nenhuma vez. Consegui fazer mal tratamento. Estou fazendo até hoje. Eu faço consultas, eu faço os exames. Eu tenho consulta com endrócone, eu tenho consulta com gastro, eu tenho consulta com ortopedista. Você que tem doença crônica, não é legal ficar adiando o seu médico. Porque quanto mais adia, mais a sua doença vai se agravar. A saúde do brasileiro é hoje a principal preocupação dos profissionais do setor. Além da Covid-19, especialistas em outras enfermidades projetam até 50 mil casos de câncer para este ano por causa do abandono de tratamento ou atraso na identificação da enfermidade. O cancelamento ou adiamento dos procedimentos médicos pode ser a principal causa. É muito importante que qualquer doença seja diagnosticada precocemente. Isso vai facilitar muito a vida do médico e do paciente. O prognóstico melhora muito quando a gente dá diagnóstico das doenças de uma maneira precoce. Então é importante você procurar sim um especialista para poder dar o diagnóstico precoce no caso de doença e fazer as orientações necessárias na rotina ambulatorial. Este infectologista reforça a importância do acompanhamento médico para quem sofre com doenças pré-existentes. No contexto da pandemia, não podemos esquecer das outras doenças. Elas também continuam ocorrendo problemas cardíacos, pressão alta, diabetes, alterações metabólicas, problemas neurológicos e até problemas oncológicos. Todos os exames preventivos e exames de rotina devem continuar sendo feitos para evitar uma complicação e evitar uma evolução desfavorável em relação a essas doenças. Pacientes crônicos devem continuar se cuidando e procurando atendimento o mais rápido possível. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade King's College de Londres mostra que as mulheres são mais afetadas do que os homens ao serem infectadas pelo novo coronavírus. Um estudo britânico revela que um em cada cinco adultos com mais de 70 anos e com resultado positivo para coronavírus, desenvolveram a chamada covid-longa ou síndrome pós-covid. Entre a faixa etária de 18 a 49 anos, uma em cada 10 pessoas relataram que desenvolveram alguma sequela da doença. Quando comparada com os homens, as mulheres estão mais propensas a sofrer essas alterações. A covid é uma doença inflamatória. Então, após a diminuição da inflamação daquela região acometida durante o primeiro diagnóstico, pode-se evoluir com o acometimento de outras regiões. Alguns estudos mostram que seriam sintomas semelhantes ao da menopausa, por exemplo. Outros mostram que seriam sintomas neurológicos ou psiquiátricos. E outro fato importante é que os sintomas podem ser diferentes dos sintomas da primeira vez, né? E o tratamento que foi usado na primeira vez talvez não seja o ideal para essa segunda onda de sintomas. O estudo verificou que 14,9% das mulheres que participaram da pesquisa desenvolveram após covid, enquanto apenas 9,5% dos homens relataram ter tido algum sintoma após a recuperação. Ainda não se sabe por que isso acontece e qual a causa das mulheres apresentarem mais chances de desenvolverem a chamada covid longa ou síndrome pós-covid. Os especialistas afirmam que para minimizar esses efeitos é preciso manter alguns cuidados e o acompanhamento médico. Continuar melhorando a imunidade através de suplementos vitamínicos, não deixar de fazer atividade física, mesmo após o acometimento pelo covid. Então, nem que seja uma atividade física com menos intensidade, mas é ideal fazer até para a melhora do quadro respiratório que tenha ficado com alguma sequela e manter o acompanhamento médico. Thalita tem apenas 25 anos e em janeiro deste ano teve covid. Três meses depois, ela relata que apresenta algumas sequelas da doença e que continua em tratamento. Apresentava presença de sangue, tive muita dor no peito, muita dor nas costas e mais uma vez procurei ajuda médica. Solicitado uma tomografia e nessa tomografia foi constatado que eu já tinha perdido 50% do meu pulmão, diagnosticado com uma pneumonia bacteriana bem forte, eu tive incontinência urinária, eu tive lápis de memória, fadiga, muita fadiga, perda de cabelo depois de três meses, desenvolvi ansiedade. Dona Cosma, de 71 anos, também teve a doença em maio do ano passado. Ela se queixa de coceira e queda de cabelo. Fiquei boa, só fiquei com a coceira na cabeça, com a coceira. E o cabelo caindo, o cabelo é pervoroso, aí caiu quase todo. Ainda está caindo ainda. Eu espero a oportunidade para um especialista, porque agora eu não posso, que eu tenho medo de sair de casa, por causa que o vírus ainda está girando ainda no mundo. A dermatologista Cília Queiroz destaca que é importante investigar as causas da queda de cabelo. Nós sempre devemos abordar a queda de cabelo como um sintoma e investigar para trazer as causas ou uma causa. Com exames, biópsia do couro cabeludo, a dermatoscopia, que é um exame de aumento específico do cabelo, que é a tricoscopia. Na semana passada, encerramos o Jornal Assembleia com imagens de profissionais e artistas que se dedicam a amenizar o sofrimento de pacientes e familiares. Nesta sexta-feira, reunimos imagens de pessoas que venceram a Covid-19. Imagens de abraços, aplausos, amor, reencontros. Imagens feitas pelas assessorias dos hospitais. Hospital Geral de Fortaleza, Hospital Leonardo da Vinci, Hospital José Martignano de Alencar e Hospital Regional Norte. São imagens de esperança por dias melhores. E para você que ainda não pôde dar esse abraço, o nosso abraço. Não perca a fé. Um ótimo fim de semana para todos. Quantos dias dura a espera? Uma semana? Um mês? 60, 70 dias? Você consegue imaginar o desespero dos amigos e familiares que ficam à espera de um paciente internado, isolado com Covid? A angústia, as dúvidas, o medo, o apoio, as orações, a fé. Eu quero agradecer a toda a equipe médica e enfermeira. Eu orei muito, pedi muito. Eu sei que Deus obrou um milagre na vida do meu marido. E eu peço que ninguém perca as esperanças, nem a fé. Muita fé, que tudo dá certo. Jamais eu vou conseguir expressar tudo o que vocês fizeram por mim. Aqui vocês fazem o que uma mãe faz por um filho. Vocês, de maneira que vocês cuidaram de mim aqui, eu jamais vou conseguir expressar e jamais eu vou conseguir agradecer. Hoje eu conheço quem são vocês. Obrigado por tudo de coração, viu? Eu confio demais no meu Deus Todo-Poderoso. Eu sou muito grata. E eu sempre digo, Deus venceu a morte e Ele vai vencer a Covid no corpo do meu filho. Foi isso que aconteceu. Gente, meu marido é vencedor! Meu marido é vencedor! Eu sou muito irmos para ouvir. Amém.